Olá, internautas! Hoje é sexta-feira, dia de flagra. A gente começa com o meia João Schmidt, do São Paulo, que marcou dois golaços idênticos no treino. Já viu? Olha só! Saindo do São Paulo, indo para o Fluminense. Sem uma dividida forte, o Wellington nem machucou a mão. E a TV Lança, é claro, flagrou o momento. E ao que parece, Adriano está levando a sério a sua nova chance no Mengão. Olha só o imperador suando a camisa. Se inscreva no canal. Olha, eu acho que a gente tem que ter calma. O Adriano, o trabalho dele vai ser amoroso, paciencioso. Nós não teremos resultados imediatos. Ele próprio vai ter que ser muito estimulado nesse sentido. E também ele se preparar muito para que ele não sucumba ao longo desse trajeto, que é... Primeiro, nós temos que colocá-lo atleticamente em condições. Eu acho que esse é o maior desafio nesse momento. Aça peruana. Mesmo machucado, o Guerreiro treinou mancando no Corinthians. E ainda marcou um gol. Aça periode. Música Música E por falar em centroavante, a fase de Luiz Fabiano é ótima. O camisa 9 causou no rachão São Paulino. Música 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 É isso aí internautas, foi o programa Flagra dessa semana. Semana que vem a gente está de volta com muito mais. Até lá. Música